Música Oficinas ensinam educação financeira a deficientes visuais em São Paulo. O decreto 6.949, sancionado pela Presidência da República em 2009, determina que todas as pessoas com deficiência têm direito à independência, liberdade de escolha e igualdade de oportunidades. Mas nem sempre é fácil colocar a lei em prática, seja por descuido de amigos e familiares, ou até mesmo por desconhecimento, com o objetivo de exercer direitos e participar ativamente da sociedade. Estes deficientes visuais foram para a sala de aula aprender como administrar o orçamento doméstico. Isso é uma oportunidade de a gente se programar melhor ao tomar algum empréstimo, adquirir alguma dívida. A oficina administrada por profissionais voluntários da Serar Experience promove o programa Sonhos Reais, e acontece desde 2010, incentivando justamente a educação financeira. O programa já beneficiou mais de 3 mil pessoas. Janet é professora do curso desde o primeiro ciclo de aulas. Todo o treinamento que a gente recebeu foi para a educação de adultos, de baixa renda. Então, educação financeira, os conceitos, eles são iguais para todo mundo. Ao final do módulo de gerenciamento de dívidas, todos os participantes recebem material com o conteúdo do curso adaptado em braile. Tem outros módulos que são saber fazer um orçamento, tem o módulo de negociações financeiras, serviços bancários, enfim, são vários assuntos diferentes, todos dentro da educação financeira. De acordo com a Serasa Experian, o indicador de inadimplência do consumidor cresceu 15% no ano passado em comparação ao índice de 2011. Roberto Bolognini, de 48 anos, perdeu a visão aos 10 anos de idade por causa de um descolamento de retina, e nem por isso se descuidou das finanças. Se o indivíduo não planejar o orçamento familiar, ele não consegue efetivamente ter uma condição de vida razoável. A questão do deficiente não foge a essa regra, seja ele cego, seja ele portador de outro tipo de deficiência. Eu não suporto gastar aquilo que eu não tenho. Tem que ter à vista, pagou? Tem que ter à vista, comprou, pagou. Com a chegada da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014, deve aumentar o número de vendas de televisores de LED no Brasil. As mesas de sinuca deram fama ao bar, mas basta as TVs exibirem esportes para as atenções se voltarem para elas. São 10 ao todo, tão importantes aqui que o dono decidiu trocar todas de uma só vez por aparelhos de LED. Com certeza, esperamos um aumento de público entre 10% e 20% em relação ao público que temos hoje. E não é só aqui. Muita gente anda substituindo as velhas televisões por uma moderna e fininha. E em anos de grandes competições esportivas, as vendas são ainda maiores. Mais de 50% do volume de vendas em anos de Copa do Mundo acontece no primeiro semestre. O volume de vendas em anos normais acontece principalmente no segundo semestre, puxado principalmente pelo Natal. Em 2011, 2 milhões e 500 mil TVs de LED foram vendidas no país. Esse ano devem ser 14 milhões, segundo a Eletros, entidade que reúne a indústria de eletrônicos. Um crescimento impulsionado pela Copa das Confederações, já que a maioria dos brasileiros não terá acesso aos ingressos. As TVs de LED consomem metade da energia de uma TV LCD, por exemplo. Hoje não é preciso apenas assistir TV. É possível conversar com ela, com a voz, mudar o canal, com o movimento das mãos aumentar ou reduzir o volume. E até ir parar dentro da tela, para participar de repente de uma videoconferência. Tanta tecnologia tem um preço alto. Em São Paulo, as TVs de LED mais baratas custam em média 3 mil reais, mas podem valer tanto quanto um carro de luxo. Chegam a 100 mil reais. Seu Ivan acaba de comprar um televisor. Acha que entrou num novo tempo. É outra sensação de assistir televisão? Com certeza, com certeza. Se nós compararmos com anos atrás, realmente é outro cenário. É totalmente diferente. O uso do computador em sala de aula já é uma realidade em mais de 20% das escolas particulares do país. Uma preocupação a mais para os educadores, que precisam acompanhar os alunos, ágeis em novas tecnologias. O velho quadro negro está de lado. Nos computadores, os alunos fazem lições, acompanham as correções dos trabalhos. Nesta escola, em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo, notebooks fazem parte do material escolar. Tereza e Fabrício são pais de alunos. Para ele, não há como deixar a tecnologia de lado. Eu acho que faz parte desta geração o uso de tecnologia. Eu acho que eles precisam aprender a conviver com isso. Para ela, aparelhos eletrônicos só servem para distrair o aluno. Eu acho que não tem uma função educativa, tem mais entretenimento e não precisa. Preocupada, a diretora confirma. Os estudantes estão sempre um passo à frente dos professores quando o assunto é tecnologia. Mas acha que tornar as aulas mais interessantes, que as telas virtuais, é só mais um desafio da educação. Em algumas situações, é provável que um aluno maneje melhor a técnica digital. Por outro lado, comparar informações distintas, analisá-las, contrapô-las, tomar uma decisão em relação a duas fontes diferentes de informação, essa ainda é uma habilidade de ensino que grande parte dos professores detém e não os seus alunos. Está aí um bom sentido para a educação. Sem saber como agir, essa escola desligou a rede. Os alunos começaram a questionar por que não tinham mais acesso à internet. Em dois dias, conseguiram atalhos e voltaram a navegar sem que a direção da escola soubesse. E aí, o debate entre tecnologia e educação precisou vir para dentro da sala de aula. Quando ligar os aparelhos eletrônicos? Quando proibir? Que punição deve sofrer quem acessa a rede social durante a aula ou ignora o aviso na porta da sala? Professores e alunos se reúnem para definir. Rodrigo é um deles. Crack em computação, nem sempre ele acha que a tecnologia ajuda no aprendizado. Eu vejo meus amigos, muitos estão na rede, eu falo, poxa, cara, tirando aí, vai, vamos tentar precisar de atenção, isso vai cair na prova. E eu sempre tento fazer isso, então eu acho que atrapalha, sim, e isso pode prejudicar, sim, na nota dele. Para a presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, é preciso investir em novas formas de atrair a atenção do aluno que cresceu com acesso a computadores. Ela reconhece que a tecnologia é importante, mas fundamental ainda é valorizar o professor. É importante que o aluno aprenda a lidar com isso. Agora, é importante que ele seja orientado, que ele aprenda a lidar com isso de uma forma que transforme essa aprendizagem em uma aprendizagem significativa. E não em uma aprendizagem que vai só ser no processo de acomodação. Já falaram um pouco mais sobre as possibilidades e os riscos do uso das novas tecnologias em sala de aula e também dos planos da administração municipal. Para isso, está aqui no estúdio o secretário de Educação da cidade de São Paulo, César Calegari. Boa noite, secretário. Boa noite. Obrigado pela visita aqui ao Jornal da Cultura de São Paulo. Prazer estar aqui. Secretário, como nós dissemos aí na chamada dessa reportagem, essa situação que nós mostramos está presente em cada vez mais escolas particulares. Na rede pública, isso é uma realidade muito distante ainda. Existe, enfim, uma tentativa de aproximação dessas novas, desses recursos digitais na rede municipal? Não está tão distante, não. A maior parte das escolas públicas brasileiras já dispõe de laboratórios de informática. A professora apontou bem aí nessa reportagem que, bom, esses meninos, eles são nativos digitais. Nós aqui somos migrantes digitais, assim como os professores também. É fundamental que nós, nesse momento, a gente prepare o professor para o uso desse tipo de tecnologia. Sem que o professor domine e ele precisa dominar, pouca valia tem isso para o próprio aluno, porque é um instrumento de informação importante. Os meninos conseguem fazer isso com muita agilidade, mas não adianta só ter informação e meios de pesquisa. É necessário saber refletir sobre ela, como foi dito, ter um espírito crítico e poder aproveitar isso no seu próprio aprendizagem. Talvez a capacidade de uso dessas ferramentas, porque quando eu dizia da distância da rede pública, também realmente existem lá os laboratórios. Mas a qualidade do ensino ainda preocupa muito, quer dizer, a ferramenta, o computador chegou, pode estar presente, tem lá um cabo de rede. Mas e a qualidade desse ensino? Então, é isso que preocupa. Na capital de São Paulo, na rede municipal, 28% das crianças jovens já completam o quinto ano do ensino fundamental sem estarem plenamente alfabetizadas. Quase três em dez, cada dez alunos da quinta série. Nós estamos indo para o ataque, vamos resolver esse problema aqui. Estamos determinados, juntos com os professores, garantir com que toda criança, sem exceção, mas sem exceção mesmo, estejam plenamente alfabetizadas até os oito anos de idade, quando, em geral, elas estão no terceiro ano do ensino fundamental, o ciclo de alfabetização. Agora, para fazer isso, é trabalho. Esse trabalho significa preparar muitos professores e esse preparo já começou. Aliás, começou a semana passada, os professores orientadores que vão trabalhar com 5 mil professores alfabetizadores aqui na capital. É um trabalho inédito, aliás, que está começando a acontecer no Brasil inteiro, dentro do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. E o que é essa figura desse professor alfabetizador? É o professor de primeiro, segundo e terceiro ano, que tem a responsabilidade de fazer com que a criança, nessa fase 6, 7, 8 anos de idade, descubra as metodologias de codificação e decodificação de trabalho, das palavras, que possam trabalhar concretamente em relação à leitura, desenvolver o prazer de ler, e, portanto, teremos livros e bibliotecas escolares em cada uma das salas de aula de alfabetização. Então, é um trabalho importantíssimo, porque se quisermos fechar a torneira do analfabetismo no Brasil, a melhor maneira de fazer isso é garantir que toda criança esteja alfabetizada na idade certa. Qual é a diferença dessa escola que o senhor propõe, com a melhor preparação desses professores alfabetizadores, dessa que hoje despeja esse contingente de alunos que não sabem ler e escrever? Tem que ter... Primeiro que nós não podemos ter um caminho se não soubermos onde vamos chegar. Tem que ter definido quais são os direitos e objetivos de aprendizagem para cada aluno em cada fase. E se ele não cumprir isso? Bom, todos têm que cumprir, o aluno e o professor. O professor tem que saber exatamente onde quer chegar. Porque uma das preocupações dos pais, por exemplo, é o aluno não aprende, mas ele continua passando de anos. Ele segue a etapa. Uma das modificações que nós vamos fazer em São Paulo é introduzir o ciclo de alfabetização, porque o ciclo hoje é muito longo, tem cinco anos, e só depois você vai descobrir se o aluno chegou no quinto ano e não aprendeu o suficiente. Então, vamos estabelecer o ciclo de alfabetização, avaliações periódicas. Avaliação não é para avaliar, para reprovar. Avaliar para que o professor e o próprio aluno, a família também, saibam como é que está indo. Se tem dificuldade, vamos agir em relação a isso na hora, naquele momento que a dificuldade está acontecendo. Hoje, esse ciclo é de cinco anos, deve passar, como é que vai funcionar? Primeiro ciclo com três anos de duração, esse é o ciclo de alfabetização, que nós já começamos a debater com os profissionais da rede, depois isso vai para o Conselho Municipal de Educação, e depois tem um ciclo complementar. Vamos começar a ver isso, porque o que nós não podemos permitir é que crianças e jovens vão prosperando nos anos leitivos sem aprender. Então, para que façamos isso, avaliar corretamente, eu quero dizer, vou adiantar, escola na rede pública municipal vai ter nota, tem que ter nota mesmo, os pais têm que saber, as crianças têm que saber, tem que ter compromisso do professor em relação a isso. Então, nós acreditamos que com isso nós conseguimos restaurar o compromisso com a qualidade da educação. Em relação ao ponto que a reportagem tocou no final, da valorização do professor, o que o senhor pretende fazer em relação, por exemplo, a cargos e salários? Isso, além da capacitação, envolve também uma remuneração melhor para o professorado? Olha, os professores brasileiros precisam melhorar a sua remuneração. Nós temos que conseguir atrair para o magistério os melhores entre os melhores. Foi exatamente isso que os países mais desenvolvidos fizeram, e nós estamos caminhando para isso já. Hoje nós já temos uma lei do piso salarial nacional. Na capital de São Paulo, os salários são razoáveis em relação a outras cidades aqui da própria região metropolitana. Temos carreira, temos um conjunto de incentivos. Agora, aqui em São Paulo, a novidade a partir desse ano é a implantação dos polos da Universidade Aberta do Brasil. Em 31 CELS, que são esses equipamentos aqui da capital, nós vamos implantar, em parceria com as universidades federais e estaduais, esses polos para a formação complementar dos professores da rede, tanto municipal quanto também professores estaduais, proporcionando, portanto, para eles elevação do seu padrão de trabalho, de qualificação, valorizando desta melhor maneira os professores aqui do Estado de São Paulo. Obrigado, secretário, pela presença do senhor aqui. Tomara que isso dê certo pelas nossas crianças. Obrigado. Daqui a pouco, os gols da rodada do Campeonato Paulista. E fotógrafo registra as paisagens de uma das regiões mais belas do Brasil, o estuário do Lagamar. A gente volta já.